O Complexo Prisional do Curado é subdividido em três unidades prisionais. Juntas, elas somam 6.435 detentos que vivem em condições precárias devido à superlotação, já que a capacidade total do local é de apenas 1.801 vagas. A situação foi denunciada e a Corte Interamericana de Direitos Humanos fez algumas visitas ao local. Em novembro, determinou que o governo de Pernambuco apresentasse um plano de contingência com soluções para o problema de superlotação e para demais irregularidades constatadas no complexo. O secretário de Justiça e Direitos Humanos afirma que não será possível resolver todos os problemas no prazo estabelecido, mas garante que o Estado está se esforçando para melhorar o cenário. Até o dia 7 de março nós não vamos atender todas as exigências da Corte, seria impossível. Nós estamos construindo nesse momento o Complexo Prisional de Araçoiaba, que são sete presídios com 3.280 vagas. Estamos construindo a primeira das cinco unidades de Itaquitinga, concluindo. E isso vai ficar pronto até junho desse ano de 2017, entre junho e agosto. São mil vagas. E vamos inaugurar agora, até o dia 15 de janeiro, quer dizer, ainda nesse mês, a cadeia pública de Gareuns com 200 vagas. Também foi firmado um convênio entre os governos federal e de Pernambuco, por meio do qual foram depositados na conta do Estado 44 milhões de reais para segurança nos presídios. Desse total, 32 milhões devem ser destinados para a construção de outras unidades prisionais e 12 milhões para a compra de equipamentos. Nós vamos discutir isso aí com o ministro Alexandre Moraes. Uma coisa fica bem clara, nós vamos aplicar, utilizar, gastar esse dinheiro ao longo de 2017. Por quê? Porque nós temos pressa e a sociedade que é preso na cadeia. Outra questão citada pela Corte foi com relação aos chaveiros. São presos que, conforme o órgão, comandam outros presos, dando ordens do que eles podem ou não fazer. A determinação da Corte é de que essa figura deixe de existir no complexo. Existe dentro de pavilhões que às vezes vivem 600, 700 presos, existem aqueles que têm uma certa liderança, mas sob o controle do Estado. Então se criou essa ficção de que o chaveiro é quem toma conta da unidade, o chaveiro é quem controla os presos. Não é assim. Pedro Eurico garante que antes mesmo do dia 7 de março consegue enviar um relatório ao Ministério das Relações Exteriores, que deve encaminhar o documento à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós estamos cumprindo as medidas. A cada três meses, a gente reúne um conselho sob o comando do Ministério Público Federal e prestamos todos os esclarecimentos. Então eu quero dizer que, se for necessário, se convocado, voltarei à Corte da Costa Rica para prestar os esclarecimentos.